Música Experiências que transformam o lixo em peças que simulam o corpo humano. Projetos socioambientais como, por exemplo, a coleta solidária, que usa um carrinho elétrico. E ainda, o mundo dos insetos, que só podem ser vistos através de aparelhos. Esses projetos foram apresentados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E a redação da NBR mostra agora nesta reportagem. Música Brincadeira que vira conhecimento. Música Com insetos de pelúcia e cola colorida, um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia traz para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia insetos que são encontrados na água e que só podem ser vistos com a ajuda de aparelhos. Música É o caso da libélula no início da vida. A gente está aqui estimulando, então, o conhecimento dessa ciência que a gente desenvolve lá e complementando, então, o conhecimento dessas crianças para a preservação desse ambiente. Esse ambiente, sem esses insetos, vai ocorrer um desequilíbrio. E o que a gente está tentando mostrar é que cada um tem um papel de manutenção nesses ecossistemas aquáticos. Música Normalmente não é nem em todo lugar que a gente vê eles. São diferentes e a gente não está acostumado. Então, são coisas diferentes que interagem com a gente. Curiosidades novas. É sempre legal estar aprendendo sobre o planeta de onde a gente vive. Música Quando o aluno mexe com aquilo que poderia ser jogado fora, ele tem a ideia de que muita coisa aproveitável está sendo lançado fora. Então, não só nesse brinquedo ou parte do corpo humano, mas a gente tenta colocar, conscientizá-los que há uma dimensão maior. Você tem muitos outros materiais que poderiam estar sendo feitos a partir dessas matérias e você não precisaria estar explorando a natureza, extraindo elas, porque elas já estão extraídas. Então, o processo de reciclagem facilitaria bastante toda essa conservação do nosso ambiente. Música Eles saem da teoria e agora eles partem para a prática. Eles conseguem visualizar aquilo que às vezes nós só ouvimos falar. Talvez o incentivo de um cartaz falando recicle o lixo não é tão útil quanto, olha, o que é que você pode fazer com isso que você iria jogar fora. Música A gente aprende muito com isso. A gente tem o que tocar, o que ver. Então, eu acho bem interessante. A importância de preservar e reciclar também está presente nas grandes empresas. A usina hidrelétrica de Itaipu produz não só energia limpa, mas também conta com projetos socioambientais. Entre eles, o Coleta Solidária, que usa um carrinho elétrico. O carrinho não polui, né? Ele é alimentado com energia elétrica produzida através da água. A gente trabalha numa perspectiva de movimentar a sociedade, juntamente com as políticas públicas, para que a gente possa integrar a empresa e a sociedade para o desenvolvimento do nosso território de atuação, que são os 29 municípios que compõem a Bacia do Paraná 3. Então, a gente tem desde programas de educação ambiental, como programas de recuperação de microbacias, até o programa Coleta Solidária, mais peixes em nossas águas e assim por diante.